Dá pra você conversar comigo, pelo menos? Conversar o quê? O que você quer que eu fale? Yasmin, eu acho que eu agi muito bem com você, sabia? Poxa, eu joguei aberto, eu joguei limpo com você. Será que jogou mesmo? Olha, até depois que a gente começou a namorar, eu perguntei se você queria ele. Se você queria, eu saía fora, não perguntei? Olha, Lili, eu já tô cansada desse teu número de boazinha, sabia? Yasmin, o tanto que eu te ajudei, o tanto que eu tentei aproximar o Caio de você, sabe? É, será que ajudou mesmo? Pois pra mim, você tava me usando bem. Ah, é? Eu? É, me usando, me usando como pretexto pra ficar mais tempo perto dele. Se fazendo de muita amiguinha, de confidente, daquela que vai ajudar ele a chegar perto de mim. Você sabe muito bem que ele não ia ficar te procurando o tempo todo, não ia ficar colado o tempo todo com você se não fosse por isso. Você não era nem amiga dele? O que você acha, hein? Você acha que ele vai ficar o resto da vida dele correndo atrás de você, é? Olha, se ele não estivesse namorando comigo, ele tava por aí, namorando uma outra qualquer. Só que a outra não era minha amiga. A diferença é essa. Oi. Oi. Tudo bom? Oi. Oi. Como é que foi lá na tua casa? É, eu sei que eu não devia ter ido em casa, mas... Ela é minha mãe, né? No fundo, isso falou mais alto que tudo. Quem sabe agora vocês não se entendem, né? É, não sei. Não sei. Tô com dor de cabeça, viu? Você quer um comprimido? Quer. Eu vou buscar pra você. Tá. Tchau, 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 tchau. Tome isso aqui que passa em um instante.